Vamos falar agora sobre a banca. Galera, a banca é a empresa o qual vai fazer o concurso de vocês, tá certo? Então, a banca, o último concurso que fez lá, e é tradição na Bahia, é a banca IBFC. Então, pra você fazer uma boa prova, é importante você conhecer a banca. Pensando nisso, o HD fez o quê? Destrinchou tudo que a banca IBFC costuma trabalhar pra você ter facilidade na sua aprovação, tá certo? Vamos lá. Banca IBFC, que é o nome da banca examinadora. Como é o nome dela? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, certo? É uma banca que não é muito conhecida. Porém, vai o detalhe pra vocês aí. A banca tá crescendo muito. Teve alguns problemas na banca CESP, isso influencia muito. E a banca IBFC tá subindo bastante, tá crescendo no cenário nacional. Então, é importante você dominar essa banca, porque ela tende a aparecer em muitos concursos. Principalmente na Polícia Militar da Bahia. Seguindo aqui. A dificuldade da banca é média pra alta. Eu confesso a vocês que eu acho ela uma banca fácil. Eu fui aprovado no concurso da banca IBFC lá em 2018, no concurso oficial do Sergipe. Eu acho ela uma banca fácil, tá certo? É uma banca fácil. Seguindo aqui. Professor, se eu escutar a questão, eu tenho punição, como é da banca CESP? Não tem punição, tá certo? Você pode escutar tranquilamente, que se você errar a questão, você não vai ser punido. Professor, tem pegadinha, como nas outras bancas, principalmente na banca CESP? Não é comum. Pegadinha, aquelas trairagizinhas que a banca gosta de colocar, não é comum. Beleza? Enunciado das questões. Ela é objetiva. É bem direta, galera. É bem curtazinha. E é uma questão que geralmente é contextualizada, tá certo? Tipo das questões. Uma pergunta muito comum dos alunos. Múltipla escolha. Tá certo? A, B, C, D, E. Outra coisa. Importante lembrar que algumas questões, alguns concursos, é A, B, C, D. Muito fique ligado nisso. E alguns concursos é A, B, C, D, E. A grande maioria da banca IBFC é da letra A à letra D. Ou seja, apenas quatro alternativas. Porém, você vai encontrar algumas questões A, B, C, D e outras questões A, B, C, D, E. Tá certo? Fique ligado a isso daí. Outro detalhe dos tipos das questões. Verdadeiro e falso. Cai muito isso daí. Complete a lacuna. É isso mesmo que você tá acostumado lá atrás no seu colegial. Complete a lacuna. Analise as sentenças no estilo cobrança de letra de lei. Outra coisa. Principalmente na questão de legislações, de direito, enfim. Eles cobram legislação seca. Uma vez ou outra a banca tenta inventar uma questão mais bem elaborada. Mas geralmente é seca. É decoreba mesmo de letra de lei. Ah, professor, não gosto. Se adapte e passe no concurso. Você não tem que encostar de banca. Você tem que ser aprovado e destruir qualquer banca que aparecer. Tá certo? Outra característica do tipo das questões. Aqueles números romanos. Um, dois, três e quatro. Você coloca lá qual que tá certo, que o verdadeiro e tá falso. E no final você marca a sua letra A, B, C, D, E. Tá certo? Mas você tem que saber quais são as que estão verdadeiras e falsas. Próximo ponto. Os textos. Como é que funcionam os textos? Geralmente de literatura brasileira. Ou se não, crônicas. Tá certo? Então esse é o bisul da banca IBFC. E outra galera. Se você tá gostando do nosso conteúdo. Entra lá no nosso site. HugoDiasCursos.com.br Nós temos cursos pra concursos policiais e militares de todo o Brasil. Tá certo? Clica lá. É só você olhar lá aqui na descrição do vídeo. E adquira nossos cursos. Se você tá gostando da qualidade do vídeo. Você imagina a qualidade dos nossos cursos. Tá certo? Valeu. Por isso, uma banca semelhante. Tô tendo dificuldade de encontrar questões. Uma banca parecida é a Sesgran Rio. É a Sesgran Rio. Em alguns casos, a banca FCC também vai ajudar você a procurar questões. Tá certo? Outro ponto. Qual é a matéria principal da banca IBFC? É a matéria de português. Beleza? Outro ponto. Outro ponto. Outro ponto. Outro ponto.